Você não vai acreditar, mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe, esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer, foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo, e conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. É. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grão de arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. 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 Você é melhor do que isso. 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 Se inscreva no canal Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando É assim que se consegue vencer Agora se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece Mas tem que ter disposição Se inscreva no canal Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando É assim que se consegue vencer Agora se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece Mas tem que ter disposição Você é melhor do que isso Melhor do que isso Você é melhor do que isso Você é melhor do que isso Melhor do que isso Você é 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 melhor do que isso E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Que a jornada E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto